A Pinguim é uma marca que agasalha toda a parte de novelos para trabalhos manuais, tricô, crochê, macramê, tapeçaria, e ela faz parte da Paramount Têxteis. A Paramount Têxteis, que é a empresa mãe, tem outras marcas, inclusive na área têxtil, tem 130 anos de história, e ela sempre foi pautada pela inovação, pela qualidade e pela lealdade com a sua clientela. A nossa fábrica principal, que produz os produtos Pinguim, fica no Rio Grande do Sul. Ali, a questão do tingimento é um dos nossos principais ativos. A especialidade de achar o tom certo e a repetibilidade desse tom, para ter segurança de que os produtos vão ser entregues sempre na mesma tonalidade. A questão da qualidade e espessura de cada um dos fios, a questão da torção dos fios, para que vocês possam trabalhar com mais segurança nos produtos. Isso sempre foi algo muito importante para a gente.